Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício do canal Maurício Moura E hoje vamos fazer aqui, eu e o meu duo, Thales, meu amigo Vamos fazer o desafio da SMG aqui no Free Fire Nós vamos tentar ganhar uma partida somente de SMG Se você já curtiu essa ideia, chapa o leto like Agora mesmo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e clica no sininho E se você quer mais desafios, uma meta de mil likes E comenta algum desafio pra gente fazer aí, hein Comenta bastante que... Tem cara caindo aqui Nossa, o Thales já tá chorando antes dos caras caíram Meu ping tá em mais de 7 mil, porque não tá pegando as coisas Daí quando pegou, pegou, pegou Pegou tudo Meu Deus do céu, BRG Peguei essa e o quê? BRG, eu não tenho nem... Tenho a granada de gel, eu tô correndo com a granada de gel na mão Vai que vai galera, vamos que vamos Peguei aqui uma... Caraca galera, vai deixando o like aí E seguinte, se esse vídeo aqui bater mil likes A gente vai tentar fazer esse desafio na ranqueada Esse aqui não é casual, mas se a gente bater Mil likes a gente faz na ranqueada Na ranqueada e vocês vão ver a gente chegar em bronze Bronze 1, provavelmente Mais baixo, isso eu acho que a gente não fica, né Thales? Né Então galera, vai deixando o like Porque o Thales vai baixar do Dima lá Pra bronze 1 Deixar muito like E comenta aí Hashtag Thales batatinha amassada Alguém te chamou de batatinha amassada e eu gostei Thales batatinha amassada Tem cara aqui, tem cara aqui Eu já tava estudando de manhã Tá, mas vai estudar agora de novo? Derrubei 1 Nossa, velho Tô indo, Maurício Eu derrubei 1 O cara não morre, velho Mano Matou? Sim, mas gastei 80 balas, velho Mano, essa MP5 tá muito boa pra longe, velho Mano, essa MP5, velho Eu buguei a mira nele Ele morreu, mano Ele morreu Caraca, ele tava com pouca vida, então Ela é muito boa pra longe, velho Não, ele não tava com pouca vida Porque eu dei bastante tiro nele mesmo Só que tipo, a precisão dela ajudou E ela tava dando bastante dano É que eu tô com bipod MP5 com bipod é boa, velho Se você ainda não viu as minhas lives na StreamCraft Essa play aqui foi gravada na live da StreamCraft, mano Então se você perdeu, velho Segue Maurício Moura na StreamCraft Baixa o aplicativo aí Pesa apenas 19 megabytes Então baixa lá Apagou duas músicas no seu smartphone Já cabe aí o aplicativo E daí você vai tá me ajudando pra caramba, tá? Essa MP aqui, velho De longe, média distância Eu me lasquei valendo, velho Eu quase morri por causa dela Por que você não gosta de MP? Eu fiquei com pena de usar o gelo Não medo, tá ligado? Daí eu quase morri por causa disso E aí depois morre Ah, Thales, tu é um batata também Claro, né? Onde é que tu tava? Eu já ia começar a chorobar Thales, onde é que tu tava? Deixa eu morrer Certeza, ó Eu já tava me preparando assim Eu pensei, vou morrer Eu vou morrer, mas eu vou xingar o Thales pra caramba Galera, vai, eu xingo ele na esportiva, tá? Ele leva tudo na esportiva Eu sei que quem chegou novo na live Aí acha que o escumungo, Thales Não, velho É só na esportiva, velho Ontem eu dei um rasteirão nele Daí eu fiz ele comer grama, velho A gente tava jogando futebol ontem Ele vem me tirar Ele vem me dar uma voadeira Peguei ele pelo pé mesmo Peguei a cabeça dele no chão Ele ficou Daí eu fiz ele comer um pouco de grama E larguei ele, velho Tive que levar pro hospital depois Mas ele tá bem, hein? Né? Vamos lá As primeiras três horas Ele não tava falando Não é, Thales? Ai, eu não me lembro As três horas ele não tava falando Se liga no peidão, pessoal Chegou a sair fumaça Corre, 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 corre Corre negada Mochila dois aqui, Thales Mochila dois Eu preciso de uma MP40 Já tenho Eu preciso de uma MP40 Eu preciso de uma P90, cara Nossa, que susto, velho Não atira assim, velho Eu tô fruto do coração, Thales Qualquer dia desse eu tenho uma... Eita Sim, eu vi o cara atirou em mim, né? Tô subindo aqui, Thales Ele tá aqui em cima Aham Ele tá aqui em cima Olá, manito Olá Levou na cabecita Tiro na bunda Tiro na bunda Tem mais cara aqui Eu sei Deixa esse pra mim Se eu conseguir Só se eu morrer, tu mato Tá Esse aí levou... Esse aqui levou na cabeça Até não querer mais Tá, tô procurando o cara, velho Tô procurando o cara também, Thales Tu fala se tu achar Se eu achar, eu vou fugir dele Não tô achando O cara se escondeu aqui De uma maneira escondida No esconderijo, hein? Vamos ver se aquele maluco lá em cima tinha gel, velho Aqui, aqui, aqui Eita, tá aqui em cima Tá aqui em cima comigo Thales, ele tá vindo me pipocar aqui, velho Sai, sai Deixa eu pular pra baixo Thales vai morrer, velho Mata, Thales Mata Eu vou morrer Só que ele tá sem vida Tá muito sem vida Ele tá se curando Se milando Ele devia estar com os dois de vida O Thales sempre morre nessas ocasiões Eu tive que dar dois tiros nele Então ele tava com um pouquinho mais Né? O Thales, ele sempre morre nessas ocasiões Cadê a MP40 dele? Não tinha MP40 Cadê a MP40 dele? Sei, sim É minha Tá MP40 é minha Tô nem aí pra MP40 Só quero as 27 granadas de gel que ele tinha Meu Deus Eu só pegou todas Eu fui pegando Eu não ia pegar uma Na hora que eu fui pegar uma Ele pegou Aí foi, troca Ó, Thales, tá aí, velho Tá aí o que que tu quer? Eu tenho três granadas de gel só Quantas tu tem? Eu tenho duas Ah, então? Pode ficar, então Caraca Eu falei que o Thales sempre morre nessas ocasiões, velho Tem kit médico, Thales? Tem Usa, então, poxa Galera, vamos Será que a gente vai conseguir ganhar, velho? Eu acredito que sim, hein? Tomara que sim, mano Agora eu tô com 4x na minha amp Ah, Thales, tem um cara vindo aqui no meio da ponte Calma aí Calma aí Eu tenho que me Se ele parar pra colocar o colete Eu vou focar ele Ah Ele atravessou a ponte correndo Ou ele ficou invisível Eu vou deixar o bipod na MP5 O bipod é bem melhor, né? Beleza, beleza Eu tô aqui correndo atrás dos caras O Thales tá se rilando Tem 11 player vivo Nós vai passar na... Nós vai papar todas as... Depois disso tu dá lá colete Tá sem vidas, velho Tô com meio colete Tá com 80 de vida Hum O meu também O meu tá menos que 80 Que coisa? Não tem? Não, eu tenho colete 3, miadão Eu também Quanto tá o teu? Não sei Mentira, eu acho que é mais de 80 de vida Eu não sei certo Ó uma car, velho Nossa Nossa, eu queria muito essa car Não pode pegar Eu sei, eu sei, eu sei Tá um pouquinho mais da metade O meu... Vamos ali, vamos matar os caras chamando airdrop Vai, 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 vai Isso aí, Thales Boa ideia Boa ideia, boa ideia, boa ideia Pipoca eles, Thales Puxa a mira e pipoca eles É só um, é só um É só um Nossa, então ele vai morrer Galera, vai deixando seu like aí Ó o cara tá no airdrop, Thales Ele tá no airdrop Vai, 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 vai Mata, Thales Eu não tô atirando, Thales Tá miado Me abaixo Quer ajuda? Eu vou matar, vou matar Voltei, Thales Retornei, retornei, retornei Deixei pro Thales Vamos ver se o Thales Eita, jogou uma bomba em mim Jogou uma bomba Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr Vai, Thales Ele tá atirando em mim, Thales Eu não tô atirando nele, Thales Meu Deus, ele não toma... Meu Deus, meu Deus Meu Deus, o Thales é muito batata, velho Eu fiquei... Ele não tomava capa, mano O cara tá de grossa E a gente não pode pegar Eu tô sem munição Sessenta e trinta numa Nossa, velho O Thales é muito batatinha frita, velho Pega o meu colete aqui, Thales Meu colete tá... Eu peguei... Eu tenho... Tem um metade de vida aqui Metade... Um três O meu tá menos... Eu peguei... Thales, eu vou dropar aqui um pouquinho de munição pra ti, então Vou dropar trinta munição pra ti Não tem... Eu tô sem nada Eu não tenho muito também Eu tenho cento e oitenta e seis numa arma Aqui, ó Aqui, ó Dropei aqui do outro lado da cerca Na safezinha Galera, vai deixando like que o Thales matou alguém, né Finalmente, né, velho Eu pulando... Eu não atirei no cara Eu fiquei, tipo, pulando De um lado pro outro Ele começou a mirar em mim Eu pensei, não Se ele atirar em mim Eu vou pipocar ele Mais munição... Mais munição... Mais munição aqui, ó, Thales Nossa, Thales Tá com quantas, tu? Tô com quarenta e oito numa arma E cento... Oitenta na outra E cento e trinta e seis sobrando Tipo, fora dos pentes Hum... Ó, o airdrop aqui Nem vamos no airdrop Porque não tem o que fazer Não tem o que fazer no airdrop Fechou pra nós Capa três aqui, Thales Eu quero que eu tenha um colete quatro Intacto aqui, Thales Eu quero, eu quero Capa três aqui Colete três intacto Viu? Tá, vem pra cá, vem pra cá Aqui tem um colete três Sem nada de meação Mira três aqui, Thales Mira quatro, quer dizer? Eu já tenho Tá Precisava de uma... Capacete três em cima Em cima, em cima, em cima Ah, eu precisava de uma... GCS ou... Sei lá... Galera, eu e Thales estão Metendo louco aqui só de SMG Será que a gente ganha? Eu realmente não sei Mas se você quer que a gente Continue fazendo esses desafios Mil likes aí, galera Mil likes pra gente fazer Esse desafio na ranqueada Beleza? A gente já morreu várias vezes Vai ser muito engraçado A gente pegando... Bronze 1 Vai ser muito da hora Então chapuleto like Eu tenho certeza que vocês conseguem Então deixar muito, muito like Segue o Maurício na StreamCraft Agora mesmo É só baixar o aplicativo Que pesa 19 megabytes O aplicativo da StreamCraft E segue o Maurício Moura Tudo junto, beleza? Ei, tá caindo um airdrop Do nosso lado, velho Que ódio, mano É pai, é isso Porque a gente não pode pegar As armas de drop Eu sei Vai ter uma up nesse drop Não vai dar pra gente pegar igual Eu sei Tá, vem cá Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro Calma aí Tá vindo um carrinho pra cá SVD Tá vindo pra cá? Aham Vem cá Esconde a gente mestre Hã? Vem cá Se esconde aqui A gente vai matar eles Eles fugiram 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 E estão com aquele carro Que não dá pra bugar O carro preto Eu sei Só que eles vão sair aqui E onde é que eu ia estar O problema é que você vê os caras Do outro lado ali Pipoca mais Ah Tipo assim Tem cara lá do outro lado Troca de posição Não, eu tô olhando lá pra lá Galera, nós estamos exatamente no meio da save Tá ligado? No meio do pipoco aqui escondidinho Pelo menos eu tenho três granadas de gel Três granadas de gel Então vai dar pra dar um estragozinho aí E ver se Caraca Tomara que feche em nós Tomara que feche em nós Tomara que Meu Deus Fechou muito Fechou muito em nós A gente vai ganhar o desafio de SMG Tem só três vivos, tá? Agora a gente não pode moscar Fica escondido, tá? Eles escondem Vamos se esconder aqui, galera Porque eu não quero morrer agora, tá ligado? Eu tô a manhã toda Já faz, tipo Desde as oito da manhã Já é onze horas Eu tô tentando fazer esse desafio da SMG Então, tipo Faz muito tempo, véi Que eu tô tentando E olha só a minha skin Que skin bonita Os cara tá lá longe se atirando, Thales A hora que eles vêm a paciência A gente pipoca eles, tá? Uhum Já vamos começar agora, Thales Vem pra cá Perto da ponte aqui, ó Porque os malucos tá lá Pelo menos um tá lá Ele tava atirando lá E ele vai ter que vir pra cá É uma dupla, provavelmente, lá É, eu tu e mais uma dupla, velho Tá Eu preciso de muita SMG Eu tô quase sei Cara, isso vai ser muito troll, véi Porque os cara vai atirar de longe em nós Nós só vai falecer, tá ligado? Nós vamos ter que ficar se movimentando Caraca, véi Eu não sei onde é que tá os caras, véi Eles atiraram desse lado, mas ele já pode ter atravessado Tá aqui, tá aqui Tá muito meado esse aqui Larguei 20 20 de dano Eu dei uns 5 de 20 Mais 30 Cadê ele? Tá subindo Tá subindo, tá subindo, tá subindo Ah, já vi, já vi Já vi O problema é o outro, Thales Ele vai se jogar e vai se matar, será? Tô ouvindo aqui Não Pega ele e costa Ele tá morto, véi Morreu, morreu É nóis contra um, Thales É nóis contra um, Thales Ele tá com granada Ele tá com granada Eu preciso de Munição de SMG Ele tem um monte Vai, 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 vai Peguei Vem pra safe, vem pra safe O outro cara tá lá, Thales Tá atirando em mim Peguei Botei gel Tomei Tomei muito tiro, véi Nossa, véi Ele tá costa? Não, tá SE, Thales Sentido SE Atrás do muro, lá Atrás do muro das petições Ó, tá atirando aqui, véi A hora que ele vier atirar Tá tentando quebrar o dinheiro Aham Ele joga bem Levou muito dano Tipo uns 60 de dano ou mais De P90 Ele tá chamando Drop ali, véi Cara, tô com medo Com que arma ele vai vir, né Eu tô aqui, ó Tá, Thales O airdrop dele caiu Vamos pegar safe Antes que ele Daí a gente só pipoca ele, tá Pega safe Pega safe Tu tem dois gel ainda, né Peguei Eu tenho três Tá, eu tenho dois A gente vai ter que segurar ele É só ele não vir pra safe Que a gente pipoca ele, tá Eu só não sei que arma ele pegou, véi Fica aí atrás Tem que cuidar ali, ó Que ele pode vir Pegar nas costas De tudo que é jeito, véi Não se preocupa não A gente vai dar um jeito, galera Desafio da SMG Thales, acho que o cara Passou correndo aqui na tua frente Onde é que tu tá indo, poxa Achei que tu ia cuidar um lado e o outro Aqui, ó Aí tu torou, hein Aí tu foi pro lado lá O outro lado, cara Poxa, Thales Cadê o cara, véi? Vai morrer pro gás? É isso? Cadê o cara, véi? Tá costa Aqui, aqui comigo Vai, Thales, atira Ganhou o desafio da SMG, galera Deixa muito like Cara, pra gente fazer o bagulho aqui Muito sinistro, velho Deixa muito, muito like pra gente fazer Isso na ranqueada Foi um desafio difícil Eu matei 5, Thales Matou 2 Foi bastante até Porque a gente tava jogando só de SMG A gente tinha que esquematizar todas as jogadas aqui Pra não ficar muito longe dos caras Porque senão a gente tinha muita desvantagem Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, chapuleta o like Agora mesmo E manda pra todos os seus amigos Agora, tá? Manda pra todos os seus amigos Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura Agora mesmo Muito obrigado por assistir Falou, valeu e tchau